Olá, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas está fazendo agendamento online para um mutirão virtual de atendimento inicial na área de família. Os agendamentos podem ser feitos no site mutirão.agendadpeam.com.br home, até o limite de 900 vagas. Os atendimentos vão ser de 15 a 19 de fevereiro, com dia e horário marcados por meio do aplicativo Telegram. Nesse terceiro mutirão, serão priorizadas principais ações ligadas a direito de família, como, por exemplo, pedidos relacionados a alimentos, tanto como pedido principal e primeiro pedido, tanto quanto exoneração, revisão e até mesmo execução de parcelas atrasadas. Também serão realizados pedidos e ações de divórcio, dissolução de união estável, regulamentação de guarda, investigação de paternidade, dentre outras. Além disso, eu ressalto que o terceiro mutirão visa atender a crescente demanda relacionadas a conflitos de família que a pandemia pelo Covid-19 gerou na sociedade, em que em nenhum momento a Defensoria Pública paralisou seus serviços. Pelo contrário, todos os seus servidores e servidoras, defensoras e defensoras continuem em pleno exercício de suas funções. A lista completa dos serviços pode ser conferida no site defensoria.am.def.br. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.